Uma dica para te dar aqui, na verdade, duas. Uma, use o Google, ok? Sempre que você quiser saber o significado de uma palavra, de uma expressão em inglês, corre no Google. Aí, o que você faz? Coloque a palavrinha em inglês ou a combinação de palavras, collocations ou uma expressão, e do lado, coloque português. Só coloca isso. Então, vamos supor aqui, ó, a palavra é sensation. Sei lá, peguei ela aqui agora. Sensation, aí você vai lá, sensation, português. E vê as definições, né, os sites que vão trazer a definição dessa palavra para você. Simples, fácil, rápido, não tem nenhuma dor de cabeça. Quem já fala inglês, quem já tem um pouquinho de inglês, pode pegar a palavra ou expressão e do ladinho lá no Google, colocar meaning, que é M-E-A-N-I-N-G, ok? É significado em inglês. Quando você digita isso, vai aparecer um monte de dicionários definindo aquela palavra em inglês. Aí você vai poder ler exemplos, você vai poder encontrar sinônimos, antônimos, até mesmo as famosas collocations que o Denilson fala com muita frequência, né? Que é tema de um dos livros que eu escrevi.